Vamos então a cerimônia de premiação do American Global Championship 2017. Com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro e da SP Trans, com o apoio do Comitê Paralímpico e da SP Trans. Convidamos agora para o pronunciamento o senhor José Antônio Ferreira, presidente da CPDV. Temos neste cerimonial, então, de premiação das equipes do American Global Championship. O presidente da CPDV irá fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Quero saudar a todos os países que fizeram parte do Paracaná de Global. Quero felicitar o nosso primeiro Brasil, os Estados Unidos e Canadá. Então, vamos então mandar o Brasil e os Estados Unidos, que ficavam nos três primeiros lugares. Isso aqui é uma alegria muito grande da CPDV, mais uma vez para o seu evento internacional. Queremos agradecer a isso. Quero agradecer a todos os voluntários que aqui ajudaram nessa agência. Quero agradecer a todos os voluntários da CPDV, que estiverem aqui sempre com apoio e ajudando. Fosantos, Eros Lые, Vescar, Sal, Guiar, Maria, Mariana, Simeia, nosso secretário-geral Eller. e também contribuiu muito para que a gente nesse ano de 2017 cumpris com todo o calendário. E agora aqui nesse evento encerra o nosso calendário de 2017 e eu desejo a todos e todas um Feliz Natal, um grande ano novo, um Feliz 2018, um monte de semana de paz. Muito obrigado e bom retorno para todos. Vamos à entrega das premiações. E terceiro lugar da categoria feminina. Vamos então à premiação do terceiro lugar do feminino. Vendalha de bronze para os Estados Unidos da América. O senhor presidente da CBGB irá fazer a premiação das atletas dos Estados Unidos. A premiação para Brianna Stubart. Mendy Gargano. Amanda Dennis. Mary Bay Rangue. E Eliana Mason. A premiação também dos técnicos e do seu auxiliar, né? Os dois técnicos, Jake Jekowski e John Potsky, que é o auxiliar técnico, também é um técnico. Também faz parte da comissão. Então, eles também recebem a premiação junto às suas atletas. Neste momento, no banheiro. A equipe americana feminina, medalha de bronze. Tomzinho vai lá fazer a presença. Para a foto também. Vamos então ao terceiro lugar da categoria masculina. A equipe do Canadá. Recebendo, então, a premiação. Bruno Hatch. Doug Ripley. Brendan Gauling. Brendan Gauling. Blair Nuzbit. Armadzei Vidalvi. Temos também, Simon Tremblay. Recebe também, assistente técnico, Darren Hamilton. Stark, Peter Luke Parente. E a técnica, Natalie Sagan. Diga Gal. Alamadzei Vidal, galera. Vamos então a premiação da medalha de prata pela categoria feminina A equipe do Brasil Vamos então para a premiação, premiando então assim, Larissa Espírito Amanda Santana Jessica Vitorino Moniza de Lima Ana Carolina Custódio E Alain Marques Vai receber também a medalha dos técnicos da Ilton Nascimento, Jonatas Castro E o fisioterapeuta Daniel Martins Pouzei para a foto, Tonzinho está lá, fazendo companhia para as meninas e técnicos do Brasil Vamos então a premiação da medalha de prata, segundo lugar na categoria masculina Estados Unidos, América Recebendo a premiação, Joshua Velborn Seguido por Jon Cusco Joseph Hamilton Callahan Young Andrew Janks E Daryl Walker Receberá também a premiação técnico, Matthew Boyle e o assistente técnico, Jon Pux Os Estados Unidos que entram para essa premiação Os dois primeiros atletas, Joshua e o Jon Cusco com camisa vermelha Hamilton E Callahan branco Andrew Janks e o Daryl com camisa azul nas cores dos Estados Unidos na ordem De acordo com as cores da sua bandeira Tonzinho agora vai lá fazer figuração também na foto Nosso mascote super simpático Vamos então a premiação da categoria feminina A equipe do Canadá A equipe do Canadá conquista não só a medalha de ouro Mas também a vaga para o campeonato mundial de golbol em Malmo Na Suécia De 6 a 6 de junho de 2018 Recebe então a atleta Emma Hein Seguida por Megan Marron Brian Baldock Amy Burke E Nancy Moran Recebe também a medalha Técnico Trent O seu assistente técnico Darren Hamilton E o staff Pierre Luque Parent Pose para foto Tomzinho só esperando o momento Pra ele poder entrar junto na foto Já foi lá Entrou na foto agora do Canadá Opa O técnico Staffer Deu uma ajeitadinha na cabeça do Tomzinho Pra sair, ele precisaria não sair na foto A cabeça do Tom é grande, né? Vamos então A premiação Campeão Do American Goal Bowl Championship 2017 pela categoria Masculina Bom, antes da premiação masculina Teremos então a execução do hino Do Canadá O que é igual pode entrar no Brasil? Amém. 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 Então vamos agora à premiação da equipe masculina, campeã da Mercangô, World Championship Brasil. Recebendo assim a premiação, André Dantas. Leomond Silva. José Roberto Oliveira. Alex Souza. José Árcio Souza, o Parazinho. E Romário Marques. Recebe também a medalha o fisioterapeuta Rafael Silva, assistente técnico Diego Coletes e o técnico Alessandro Tozin. Tomzinho fazendo festa junto aos meninos, fazendo pose e também para foto. Vamos então à execução do hino brasileiro. Amém. Amém. Mamãe. Amém. 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 Tá encerrado. Acabou-se com as premiações. As equipes agora vão poder tirar o quanto quiserem de fotos. Bom, vamos encerrar então a nossa transmissão por aqui. Eu sou Beatriz Bonfim. Foi um prazer fazer a transmissão pra todos vocês. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Amém. Amém. Amém.